Filho O dia da sua vitória O seu choro não foi em vão Pois viro a tua oração Chegou no meu trono de glória Choravas com o rosto no pó Não vale pensar pra estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu além do nador No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim Nas lutas que estás passando Estou pondo hoje um fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois viro a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Joravas com o rosto no pó Não vale pensar pra estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu além do nador No frio eu fui seu calor Fui na solidão seu amigo Não quero te ver mais chorando Não quero te ver mais chorando E sofrendo assim Nas lutas que estás passando Estou pondo hoje um fim Levante a cabeça outra vez Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois viro a vitória Pois viro a vitória chegou Pois viro a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Pois viro a vitória Pois viro a vitória chegou Pois viro a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Levante a cabeça outra vez Oh glórias! E aí Amém.